Vocês sabem como eu adoro ficar ligada nas novidades tecnológicas, né? E hoje vou explicar o que é a tecnologia 4K. A evolução da imagem é algo que acontece de forma rápida e constante. Eu que estou sempre pesquisando tendências conheci o Ultra HD, ou também conhecido como formato 4K. A tecnologia tem esse nome porque oferece uma definição quatro vezes maior que a Full HD atual. Veja só como funciona. Enquanto a TV Full HD compõe a imagem com 1.080 linhas horizontais, a tecnologia 4K preenche uma mesma tela com 2.160 linhas, totalizando mais de 8 milhões de pixels. Olha quanta diferença! Para ficar mais claro, pixels são aqueles pontinhos que formam as imagens que vemos nas telas. Ou seja, quanto mais pontinhos, melhor. Outro detalhe a se considerar é que as TVs Full HD possuem algumas regras quanto à distância ideal para que as imagens possam ser aproveitadas de maneira completa e sem o risco de gerarem dores de cabeça. E uma das grandes vantagens das TVs com tecnologia 4K é que não é necessário se preocupar com isso, já que elas têm milhões de pixels a mais que uma Full HD, o que não prejudica a imagem mesmo em ambientes menores. Depois de saber tudo isso, imagina como seria assistir ao seu filme favorito em uma TV com esta tecnologia. As TVs 4K costumam ter telas bem amplas. É como ter um cinema em casa. Eu quero uma. E você? E aqui no Magazine Luiza, você já encontra TVs com tecnologia 4K. O que está esperando? Compre já a sua!